Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje sobre cultura midiática e câmeras de segurança. Estamos conversando com a jornalista e professora Aglair Bernardo, doutora em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Aglair, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do medo que sempre conviveu, permeou a vida nas cidades. Bem, a história da vida das cidades, a história das cidades é a história dos nossos medos. O que a gente identifica historicamente é que eles mudam, suas dinâmicas são outras, mas grades, portões, chaves, trancas, sempre foram utilizadas. Medo de doença, medo do estranho, medo de subversões, medo de crimes os mais variados, medo do estrangeiro, medo do outro. Isso acompanha a história da vida das cidades. Então, a gente pode dizer que o medo é constitutivo da vida cidadina. O que a gente identifica são variações, né? São variações e dinâmicas próprias, né? Então, assim, não dá para a gente pensar sobre a cidade sem pensar também dentro desse contexto, né? Hoje a gente tem medo de chuva, por exemplo. Bom, e esse medo tem a ver com a questão do monitoramento também? Sim. Hoje, em função, né, a gente pode identificar, por exemplo, tem umas coisas interessantes que convém observar, que hoje, finalmente, nas últimas décadas, o Brasil começou a falar sobre violência. Até então, violência era quase que um assunto interditado, né? O que não quer dizer que nós não tenhamos, ao longo da nossa história, vivências e práticas de violências as mais diversas. Tanto que, historicamente, até algumas práticas que eram consideradas rotineiras, bater em criança, por exemplo, seja na escola ou em casa, bater como sendo um método corretivo e pedagógico, hoje já é visto como uma questão de violência. Começamos a falar de estupros, começamos a falar de pedofilia. Não que eles não existiam, mas eram narrativas que não vinham a público, histórias que não nos eram narradas, né? Não faziam parte das nossas pautas. Então, hoje, a gente tem pautas em torno de questões de práticas violentas, mas a gente ainda não entramos, nem sequer ainda no terreno das violências simbólicas, por exemplo. A gente ainda está falando de ações que envolvem corpo, que envolvem uma certa fisicidade. Mas, por outro lado, a gente também vê proliferar nas grandes cidades, e não apenas nas grandes cidades, mas nas médias e pequeno porte também, toda uma produção discursiva em torno da violência urbana, que foi a questão mais tratada no meu trabalho, porque as câmeras de vigilância que eu utilizei foram câmeras que foram instaladas, apoiadas em torno do discurso da violência urbana. Obviamente que a proliferação e a produção sistemática desse discurso, com certeza, ela cria situações novas, performances até novas, em relação às suas gestualidades urbanas, por exemplo. Vamos pensar em termos de corpo. As bolsas estão mais coladas no nosso corpo. A gente senta num ônibus ou fica um pouco mais próximo de um estranho, a gente já fica desconfiado. Então, nós temos hoje, assim, os nossos sinais, a gente anda com retrovisores nos nossos corpos, observando os gestos, gestos os mais sutis, que em algum momento poderiam ser esboços, virtuais acontecimentos de ordem e violência. Professora Galera, eu também gostaria que você comentasse sobre a mudança de atitudes das pessoas nos espaços que elas sabem que estão sendo monitoradas. Eu não estou falando de criminosos, estou falando de pessoas comuns. Para mim, os criminosos também são pessoas comuns. Então, eles não são pessoas fora do contexto. Mas é no dito do senso comum. É, mas enfim. Mas o que acontece é, tipo assim, o curioso é pensar. Não, é o curioso. É uma questão fundamental. Porque as câmeras, elas são o objetivo central. Prevenir, identificar, coibir ações criminosas. Mas, por outro lado, uma das coisas que eu identifico no meu trabalho é que essa vigilância, ela acaba deslizando para outros universos, como, por exemplo, o das moralidades. Por exemplo, assim, eu identifiquei na minha pesquisa, tipo assim, um casal namorando numa praça que me diz se eu soubesse que tem uma câmera instalada aqui, eu não namoraria mais nessa praça. Ou, por exemplo, gestos, entregas amorosas que classicamente se dão em elevadores, em corredores de edifícios que agora não acontecem mais porque tem câmeras de vigilância e está sendo produzido uma imagem. E a questão é, o que vai ser feito com essa imagem? Qual é o destino que vai ser dado essa imagem? Por exemplo, quando eu comecei a analisar, logo lá no princípio da minha pesquisa, as câmeras de vigilância no condomínio onde eu residia, a história que me foi contada não foi de um crime, não foi de alguma coisa que foi roubada, mas foi de um encontro amoroso que estava se dando de uma mulher casada com um filho, salientou muito bem o vigia, no estacionamento do prédio. Então, há que se pensar sobre esses outros deslizamentos e outros comportamentos, outras subjetividades, na verdade, que estão sendo construídas contemporaneamente, não apenas em função de medos, os mais variados que temos produzido contemporaneamente, e isso em diversos níveis. Temos medo de comer hoje, por exemplo, para não engordar, colesterol, não sei o quê. Nossa sociedade nunca foi tão medicamentalizada, nossos corpos nunca foram tão patologizados como contemporaneamente. Temos medo de fazer coisas que até então nossos avós não temiam. Então, nós temos vários... Isso, obviamente, que acaba contribuindo para a produção de uma subjetividade ou outra. Então, o que acontece é que é possível a gente perceber mudanças de comportamentos nesse nível, das nossas coisas mais íntimas, das nossas biografias, das nossas intimidades. Então, eu acho que numa sociedade de vigilância, de um regime de vigilância, não digo que absoluta, mas a gente está chegando em níveis bastante significativos. O planeta, a gente nunca foi tão vigiado como nos dias atuais. Nós conseguimos produzir imagens e ver coisas que a olho nu a gente não conseguiria ver. Então, e até eu cito também no meu trabalho que, por conta do 11 de setembro, nos Estados Unidos, multiplicaram-se também as formas de monitoramento e vigilância global. Sujeitos, países inteiros são monitorados. Países inteiros, grupos sociais inteiros são monitorados. Pobre é alvo de monitoração. É interessante a gente observar onde é que estão as câmeras de vigilância. Elas já estão em lugares já tidos como seguros, historicamente. Elas estão nos lugares de classe média, nos grupos sociais mais abastados. Quando o pobre é monitorado é porque ele é potencialmente virtualmente criminoso. Não porque ele é potencialmente sujeito vítima de algum processo. Então, há que se pensar sobre quem monitora e sobre quem é monitorado. Essas também são questões que eu trago para pensar, que eu problematizo. Professor Aglair, infelizmente, nosso tempo terminou. Esse tema comportaria pelo menos uma hora, uma hora e meia de conversa, pelo número de abordagens que ele poderia comportar. Agradeço imensamente a sua participação. Eu que agradeço também. Obrigada a vocês. Chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho na TV. Hoje conversamos com a jornalista e professora Aglair Bernardo, doutora em literatura. Todos os nossos programas estão disponíveis na internet na página do TRT de Santa Catarina. Estaremos de volta na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho